Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aí, uma novidade aqui do canal sobre doações, onde fica interessante para mim, criador de conteúdo E também para quem está assistindo o canal galera, então assim, eu percebo que ninguém fez a doação mês retrasado Mas agora estou anunciando aqui o Lutz, que é um método de doação gratuita através de Lutz virtual Que o pessoal ganha com a visualização como se fosse um ADSense, tá? Então você vai clicar no link que eu deixei na descrição do vídeo ou das próximas live stream E você vai ser redirecionado aqui, estão vendo aqui, para esse site, onde você vai colocar uma mensagem aqui E vai selecionar não sou um robô e clicar aqui para dar o typing, beleza? É só fazer isso daqui cara, é bem simples, não precisa você fazer um login, não precisa você fazer um single up aqui A princípio não precisa, tá? É só você clicar aqui e pronto E já foi aí a doação, até vou colocar aqui na parte da stream Eu vou clicar aqui no types, só para vocês verificarem Só para vocês verificarem o tipo de imagem que vai aparecer aí na tela, ela demora um tempo Aqui deu expirar Vamos ver aqui Se ela ficou muito pequena ou não E não tem nenhum custo para vocês E isso é muito gratificante Porque para a gente que é criador de conteúdo Assim que fizer uma certa quantidade Ele vai acabar Indo E vai pagar aqui os criadores de conteúdo Via Paypal a princípio O que acontece Eu não sei quanto que é conversão Mas são centavos e centavos Então precisa bastante doação Eu só estou esperando para ver se ele vai dar alguma mensagem Ou se ele vai aparecer Mostrando algum tipo de barulho Algum tipo de música Porque eu não cheguei a configurar nada Mas ele está aí para aparecer na tela Então talvez tenha algum delay Eu não sei, eu não consegui fazer testes Ok? Mas eu achei bem interessante esse novo método de Lutz Só que assim, provavelmente como eu estou doando para mim mesmo Talvez não funcione Aí eu já não sei se outra pessoa consegue fazer essa doação Ou outro site Não precisa se inscrever nem nada Simplesmente aparece ali na tela e pronto Então era isso que eu queria mostrar para vocês Assim que eu estiver transmitindo Ou indiferente Você simplesmente pode fazer esse tipo de doação agora Beleza? Então era isso Obrigado E a princípio só funciona quando eu estou em Livestream Ele não funciona se eu não estiver em Livestream Então eu quero deixar isso bem claro também Então você vai lá doar como está aqui mostrando Eu entrei aqui pela parte do Internet Explorer Então assim que eu estiver em Live Você quiser fazer Cara, é tranquilo você só clica Eles ganham fazendo essa publicidade aqui Essa impressão Ou as vezes a pessoa pode vir aqui e jogar Acabar jogando aqui o Naruto Online Eu não sei Quem gosta de jogar etc Mas era isso Beleza? Então obrigado aí galera Assim que tiver próximas Livestreams Está aí a ideia da nova compensação aí O pessoal sempre cria uma maneira de fazer doações Porque só vivendo de publicidade do YouTube Não está rendendo Não está dando certo Só viver de adecência é muito pouco Viver só de visualizações do YouTube é muito baixo Beleza? Então está aí uma nova maneira que a gente está tentando encontrar aí De divulgar o canal E de fazer com que o canal fique mais aceitável Tanto via Lutz Até se você estiver pela Twitch Vai ficar o link aqui na Twitch E se você estiver pelo YouTube Isso é bem interessante Porque é só você vir na transmissão ao vivo Vai ser o primeiro link a princípio Você vai vir na transmissão ao vivo E eu posso ficar divulgando o link ali também Assim que estiver transmitindo Aqui ó Vou colocar aqui Na primeira parte aqui Da... Clicou Já era, entendeu? Aqui é claro eu não vou estar conseguindo ver minha própria Live Mas enfim Clicou aqui, Lutz Fechou Vai conseguir aí fazer É a doação Beleza? E nos próximos vídeos Já vou deixar esse link Só que é aquilo Eu vou ter que estar É... 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 Entendeu? Então vocês podem fazer As suas doações assim que eu tiver Em live stream Beleza? Então era isso e agora Fui Interessante, tem a questão aqui Com 2 reais Você pode mandar até 50 palavras Com 150 reais Com 5 reais Você pode mandar 150, 10 reais 200, 225, vai aumentando de 25 Em 25 ou de 20 Em 20, pelo que eu percebo aqui Eu acho que é de 20 em 20 Só no comecinho aqui que ele dá uma Quebrada aqui 225, 50 reais É 250 palavras, você escreve um texto Faz a pergunta E metade do valor do super 7 vai ser revertido Em caridade Então é isso Só as do Lutz que não Que não serão Revertidos, mas todo o dinheiro Arrecadado com o PicPay E com o Paypal e etc, será assim Revertido em doações de caridade Seja Uma casa de pessoas Um canil Pessoa, ração, etc Qualquer tipo de caridade Seja com animais Ou com orfanatos Ou com pessoas mais carentes Que precisam comprar meias, luvas, etc Então tá aí O novo método aí Lutz Para quem não ficou sabendo E também aí Sobre a questão De doações Via superchat A nova ferramenta Do próprio YouTube Beleza Vamos voltar aqui Amém